Olá, estamos começando o Melhor da Gastronomia, o programa que a gente sai do estúdio, né, do Truques de Cozinha, que eu faço a receita para mostrar o que existe de melhor na gastronomia da Serra Gaúcha. Por isso, o Melhor da Gastronomia não sou eu, e sim os lugares que a gente está mostrando para você de casa, conhecer e conferir, né, que realmente a gastronomia da Serra Gaúcha vem crescendo muito. Estou aqui em um lugar ímpar, né, estou na Yobutique, para começar a temporada de 2015 com chave de ouro, já vou no Betone, obrigado por me receber. Olá, bem, Rodrigão? Sempre junto, né? Feliz 2015, pessoal de casa. Isso aí. E o Yobutique, qual é a proposta para a gente começar por aí? Yobutique Food Store, um novo conceito de empório, que até hoje foi dito, de mercado e restaurante. Colocamos no mixer, mistura tudo, sai a Yobutique Food Store. Bom, culinária pronta, bebidas, comidas, qualidade, praticidade. Excelente, nós vamos falar de tudo isso, tá? Tudo isso para o pessoal de casa entender. Como eu falei, o delivery fez muito sucesso, qualidade do maiô em casa, o pessoal não precisa, né, até porque o maiô tem bastante movimento, precisa reservar, tem toda aquela questão, não quero sair de casa hoje, estou na boa, chamo um delivery de um sushi, sashimi, tudo fresquinho. Do delivery vem a ideia, então, da Yobutique. Estamos no centro de Caxias e o delivery sai daqui. Exato. Começa por aí. Como é que funciona o delivery aqui, quais são as opções que as pessoas têm no delivery? Então, é... Que é a tele-entrega, né? Isso é importante falar. Que é a tele-entrega, o delivery é a nossa tele-entrega. Então, hoje, a partir de 2015, a gente abriu a loja em novembro e agora, a partir de 2015, entramos com o site, a partir dessa semana, onde as pessoas podem encontrar na loja e no site tudo que elas vão poder levar para casa. Então, aqui na loja, a pessoa pode olhar ali no site e falar, Ah, eu quero um combinado, eu quero pagar R$40,00 por um combinado. Entra no site a indicação do dia, a indicação da semana. Boa, boa. Isso é importante, porque pega do dia e já agiliza o processo. Porque agiliza o processo. Então, você tem o combinado do dia, ele não vai demorar aquela uma hora para chegar. Sim, o tempo de preparo. O tempo de preparo. Exato. Ele já vai ter uma agilidade, porque a gente agora está com uma estrutura bem bacana. Nós adquirimos um certificado digital, ela entra no nosso site, compra dentro do site, não sai do site. Ela faz um cadastro e depois ela vai poder colocar o cartão de crédito dela lá, sem ter medo disso, porque está dentro do nosso site. Não quero pagar com cartão, quero pagar aqui em casa. Vai informar onde é o bairro, o endereço, tudo direitinho, apenas uma vez. E depois isso vai se perpetuar para o restante dos pedidos. Coloca o nome e ele se preenche. Tradicional, a tele-entrega, como as pessoas já conhecem. Quem está assistindo o programa pode pedir, porque é das 11 da manhã até as... Até as 10 da noite. Foodstore. É uma loja de comida. É uma loja onde... De ingredientes. Ingredientes, comida pronta, comida para fazer, bebidas, tudo que envolve o mundo da gastronomia. Uma coisa legal é o seguinte, né? Falando de ingredientes, a gente tinha uma certa dificuldade de amor. Por exemplo, até no programa. Porque assim, como eu faço o programa e a receita, ela é fácil para as pessoas que estão aprendendo a cozinhar. Não cozinha para a chefe. Cozinha para quem quer aprender, pensar que não tem tempo. E a gente evitava de fazer muitas receitas asiáticas que não tinha ingrediente. Não adiantava fazer no programa se a pessoa não achava o ingrediente. Agora eu vou poder fazer. E a gente... Dica, dica já. E aí já vem pegar o ingrediente aqui, né? Pô, quer comprar um camarão? Vai ter um bom camarão. É a garantia, senhor Diô? A gente está disponibilizando para as pessoas comprarem aqui o que elas comem no maiô. O que elas provam lá dentro do maiô. Então, a qualidade que a gente imprime lá dentro do restaurante, o que a gente tenta ofertar às pessoas, né? É o que a gente está trazendo para cá. Então, o camarão, quer um quilo? É um quilo de camarão, não é um quilo 650 porque tem água. Claro. Ou é um camarão muito antigo. Então, a gente vai trabalhar com isso tudo. A parte das pessoas que gostam de fazer sushi, pô, não tenho paciência para fazer o arroz. Porque o arroz é a coisa mais chata de fazer no sushi, para quem está aprendendo isso. Então, pô, vem aqui na food store, pega o arroz pronto, pega o gergelim para largar por cima, pega o wasabi, pega o sudaré. O sudaré é aquele bambuzinho que a gente usa para enrolar. Pega o sudaré aqui já prontinho, não se estressa com nada. Pô, quer fazer uma culinária tailandesa, uma culinária chinesa, vem, pega um curry. Italiana, pega um curry, pega os leites de coco, o óleo de amendoim. Tem essas coisas, folhas de limacafir, tamarindo, pimenta. Então, ela pode encontrar isso aqui. Take away, como é que funciona? Então. Pegue e leve para casa. Take away, pegue e leve para casa. Essa era a nossa vontade maior, assim, né? E acabou virando tudo isso. Então, o take away é justamente isso. Passamos dois anos pesquisando sobre culinária e maneiras de cocção. Já há uns três anos eu tenho vontade desse projeto, já estou pensando nesse projeto. E o take away, então, era o que a gente mais via que ia acontecer no futuro. E é o que realmente está acontecendo. Então, hoje, as pessoas vêm até aqui e pegam seus pratos prontos, né? Pô, prato pronto? Como assim? Bom, prato que são os nossos chefes que fazem, que são os nossos chefes que elaboram, são os nossos chefes que fazem as compras, são os nossos chefes que manipulam, embalam a vácuo. Cozinho, né? Cozinho. A gente cozinha. Isso é importante falar para o pessoal de casa. Então, vamos lá. A refeição, ela está pronta. Eu quero um risoto, eu quero um salmão grelhado. Tem várias opções de comidas prontas aqui no Yobutique, que você leva para casa, ou bota no micro-ondas, ou o melhor. Botar no banho-maria em 10 minutos. Embalado a vácuo. O que tem que fazer? Bota lá no banho-maria, vem com uma tesourinha, corta, coloca no prato, ajeita, bota um raminho de alecão, um tominho. Pode se bancar de chefes de cozinha acima das nossas custas. Não tem problema, pode fazer. Entrada, prato principal. Entrada, prato principal, sobremesa. Então, a pessoa acha tudo aqui, entendeu? Você vai receber mulheres, geralmente. Pô, todas as amigas vão lá. Clube da Luluzinha. Eu vou cozinhar? Eu quero ficar batendo papo. Prontinho, já porcionadinho. Vamos interromper um pouquinho. O papo é legal pra caramba. Um local muito bacana. Yobutique, a nova sensação de Caxias do Sul. Aqui no centro, na 18 do Forte. Sabe aquela escadaria que desce para o Parque dos Macapinhas? As cobiçadas casas da 18. Exatamente. Já voltamos com o Melhor da Gastronomia. Estamos de volta. Melhor da Gastronomia. Programa que a gente sai do estúdio pra mostrar a gastronomia da Saia Gaúcha crescendo. E a gente sempre indica bons lugares. A gente, nesse programa, tem um cuidado especial que é, a gente vai visitar o local aqui. Eu não precisava visitar antes, mas pra ver se esse local tem um bom serviço, uma boa comida, né? Que vai atender você bem. Isso é a premissa do programa, né? A gente mostrar pra vocês de casa o que realmente é bom pra você ter uma boa experiência. Graças a Deus, grandes locais estão abrindo. Tem mais por vir aí. E a gente vai estar sempre mostrando. Tô aqui com o Jamur e o Boutique, né? Vamos lá, falamos no primeiro bloco do delivery, falamos da food store, né? Take away, pega e leva pra casa. E agora a gente vem com duas novidades interessantíssimas e importantes. O pão, uma receita milenar, né? Uma arte, né? Realmente é uma coisa que surpreende, né? Um bom pão é uma coisa que surpreende. Uma parceria tua, né, Jamur? Porque assim, tá um pão, tem qualquer padaria? Não, são pães diferentes. Eu queria que você falasse sobre isso, né? Essa questão de farinha, de cuidado, de manipulação diferente, de fermentação longa. Tudo isso. O pessoal de casa entender a diferença dos pães que são vendidos aqui na Yobutique. Então, nossos pães seguem a risca, critérios de panificação, da verdadeira panificação. Hoje, em virtude da industrialização, da correria, blá, blá, blá. Exatamente. Ninguém mais com as padarias convencionais não consegue fazer aquele pão francês com um tempo certo de fermentação ou um tiabata, porque muitas vezes é um pão que precisa de uma mão mais artesanal. Bom, chegaram os meninos da Panessalute, Rodrigão e Flávio, já são conhecidos, de grande parte do público, mas o que a gente apresenta aqui? Pão 100% integral, orgânico, feito com farinha de origem, né? Uma farinha que recebe o selo da França, porque na França eles têm... O pão é um patrimônio, né? Exatamente. E eles têm a receita do pão, assim como aqui no Brasil a gente tem... O italiano também, né? É, é isso. Essa briga, né? Exato, a briga entre os dois. Mas é porque acabamos falando mais de farinha e pães franceses, né? Mas o italiano também está aí. Então, acontece que os meninos propuseram pães que eles já vinham distribuindo, alguns conhecidos, o Choconote, que é um pão com 70% de cacau, um pão fantástico, que ele tem gotas de chocolate, ele é sem açúcar, sem gordura, é um pão muito mais saudável. O pão integral, 100% integral e orgânico, né? Também sem lactose, sem gordura, sem conservantes e sem açúcar. Então, os meninos vêm fazendo esse trabalho e a gente... Pô, vocês não têm um ponto fixo, eles vendem em vários locais na cidade, mas aqui a gente vai fazer um trabalho diferenciado. Aqui a gente já tem o pão francês dos meninos, que é o nosso cacetinho, o tradicional nosso cacetinho, que tem uma diferença muitíssimo grande dos pães industriais. Não é um pão que é fermentado em... Ele sofre duas horas e vai para a padaria. É um pão que fica de 7, 8, 10 horas de fermentação, então isso vai te trazer um pão mais saudável. Você come um pedaço de pão, você fica super bem. Então, é um produto bem diferenciado. E o que nós vamos ter de diferente de outros locais, são alguns sabores diferentes. Pão de curry, o pão francês, que nós temos diariamente aqui, as chabatas, nós vamos trabalhar, vamos apresentar sanduíches feitos com esses pães, com uma baguetezinha, a chabata e outras coisas aí que a gente vai apresentar com a turma da padaria da Food Store. Vamos mostrar para vocês, não se preocupe. Não se preocupe nas redes sociais, aí vocês vão ver todo esse trabalho. Para a gourmetteria, para o pessoal entender essa questão de azeite. Gourmetteria, temos vários locais na cidade que tem azeite, que tem massa e tal. Nós queríamos algo diferente. Então, eu fui buscar em importadores produtos bem diferenciados. Azeite do Marrocos, Espanha, Bélgica, Itália, azeite de oliva, a linha Olivier, que é uma linha francesa espetacular de azeites saborizados, vinagres saborizados, acetos envelhecidos, 8, 10, 12 anos de envelhecimento. As massas italianas, massa de semolina com ovos ao estilo massa danona. Farinha de polenta trufada. Farinha de polenta trufada. Trufas, a gente vai trazer agora, devem até fevereiro estar chegando as nossas primeiras trufas em natura. Então, queremos apresentar algo diferenciado realmente. Alguma coisa de itens orgânicos, sem lactose, biscoitos espanhóis, glúten free. A linha da Monama, que a gente está trazendo, de macadâmia em natura. Granolinha, as meninas adoram fazer um lanchinho durante o dia. Tem um mix de nuts, de granolinha, de coisas orgânicas para o dia a dia. Excelente. Feitas com mel em vez de açúcar, com açúcar mascavo em vez de... Então, a gente está pesquisando nesse Brasilzão, produtos de primeira linha, que não se encontra facilmente aqui. E nesse mundão, nessa culinária mundial, produtos de extremíssima, de extremo bom gosto e sabor. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com o melhor da gastronomia, hoje na Yo Boutique. A grande novidade de gastronomia aqui de Caxias do Sul em 2015. Estamos de volta, estou aqui na Yo Boutique, centro de Caxias do Sul, 18 do Forte, né, Jamor? Uma bela de uma casa. A reforma que foi feita, a gente acompanhou, né, vim algumas vezes aqui com o Jamor para ver todo o trabalho intenso. O projeto de quem? Projeto do Felipe e da Jéssica, né? Dois conceituadíssimos arquitetos da cidade aí, né? Não podia deixar de mencionar, por favor. Fazem de tudo, né? Fazem de tudo, né? Fazem os melhores locais, eles fazem. Na gastronomia estão envolvidos em muita coisa. Eles estão envolvidos em várias coisas. Então, Jamor, a gente falou de gourmeteria, mas a gente não falou dos... Falamos dos secos, né? Dos ingredientes secos. Sim, sim. E não da questão dos outros ingredientes. Pois é. Mais frescos. Em primeiro momento, iniciamos com a parte de fiambreria importada, né? Os queijos, os protiutos, espanhóis, italianos, queijo camembert, brie, gorgonzola, picante. Diversas linhas, hoje, embaladas, né, por enquanto. E que a gente está trazendo, já temos algumas coisas aqui e coisas novas que ainda virão, que é a parte aí. Afinal de contas, a loja é nova, né? Exatamente. Os produtos estão chegando, cada dia chega coisa nova aqui, né? Muito legal. Wine Store, tá? Wine Store. Seria uma loja de vinhos, para quem não entende o nome da Wine Store. É, uma Wine Store, uma adega um pouco mais... Um pouco maior. Elaborada. Mais elaborada. Por que Wine Store? É, nós vínhamos negociando há muito tempo, vínhamos procurando parceiros para fazer essa parte dos vinhos. Aqui se bebe muito bem, se come muito bem na região, mas a gente está sempre falando, sempre rodeando Chile, Argentina, Uruguai. E nós não queríamos isso, nós queríamos tentar escapar um pouquinho, né? Existem produtos por aí, mas... Existe um mundo aí? Existe, existe. Mas nós conseguimos achar um belo parceiro via armazenos importados, que hoje é no estado a Decanter. Então a Decanter é uma das maiores importadoras do país, se não a maior no momento. E com muita satisfação a gente conseguiu fechar esse negócio. Então o que a gente vai estar propondo aqui é o início de algo muito grande, né? A Enoteca, a Decanter, são lojas exclusivas de vinho. Nós estamos falando de mil, dois mil, três mil rótulos. Então nós estamos iniciando aqui na Food Store esse pequeno projeto. E começou bem, né? Já vamos começar bem com mais de 270 rótulos. Tantos rótulos a gente já tem na loja. Exato. A pessoa já pode vir aqui e já pode encontrar isso. Então a nossa ideia aqui é iniciar o atendimento ao consumidor, irmos para os restaurantes. Agora não nesse momento, mas vamos ter essa proposta aí mais adiante. Para o pessoal que quiser vir aqui, já ir para os restaurantes. A gente vai ter um preço diferenciado para eles, né? Para quem tem restaurante, para quem tem estabelecimento, quem faz eventos, seja lá. Bom, trouxemos a Decanter. O que acontece? Preço. Hoje nós temos um portfólio aqui muito grande. Então vamos dizer que o Rodrigo, vinhos do mundo. O Rodrigo vem aqui e ele quer algum vinho, um roço de Montaltino. Pô, mas tu me consegue esse vinho? Quanto vai custar? Aí eu vou pegar, vou fazer como eu estou fazendo aqui na frente de vocês. Vou olhar, olha, esse vinho vai custar R$122. Tá bom. Encomendo ele, enquanto nós não tivermos ele aqui na loja. Encomendo ele e ele vai vir ao mesmo preço. É o mesmo preço de São Paulo, é o mesmo preço de Florianópolis, é o mesmo preço de Blumenau, onde é a sede da Decanter. É o mesmo preço de Porto Alegre. Então nós estamos com o preço da importadora. Muito bom. Estamos vendendo com preços extremamente competitivos. Vinhos de primeiríssima linha. O pessoal está vendo as imagens que a gente está fazendo aqui. O pessoal está vendo aí a nossa Dega, querida Dega, uma excelente ideia do Felipe. É, isso aí. Já vai, então, à disposição a Enoteca Decanter aqui. Muito bom. Nossos parceiros, LPG Wine, um vinho aqui da região, tem se destacado enormemente. E nos restaurantes, principalmente, que ele tinha mais acesso. Agora, então, nós fomos o revendedor dele para o consumidor final. Maravilhoso. Estrelas do Brasil, um produto que é ímpar. Um produto que, recentemente, foi eleito como o melhor do mundo. Esfumantes Estrelas do Brasil passou e bateu a Velflico e bateu a Prechener. A gente vai vendê-los aqui. Está vendendo com exclusividade. Somos o único ponto no Brasil de venda Estrelas do Brasil. Com exceção do site deles, que aí é deles. Então, não tem o que fazer. Mas, somente nós temos a venda. O pessoal tem acesso a isso. O pessoal pode vir aqui e comprar esse produto. Além disso, Cave Guys, um produto que dispensa apresentações. Mario Guys, um dos maiores do vinho e espumante aqui no estado chileno. O que mais nós temos aqui? Tem tanta coisa. A nossa linha de espumantes, graças a Deus, premiadíssima. A linha de espumantes e o Boutique. O Brutique, Moscaté, o vinho Fumé Blanc, que está dando um show em tudo que é lugar, em tudo que é local que ele entra. Um vinho 100% só vinho Blanc e o Fumé Blanc com um toque totalmente diferente. Muito bom. Nosso parceiro, Fruc. E Água Mineral, Água da Pedra. Água Mineral, Água da Pedra. Fruc, que está apostando bem. E a gente também apostando neles. O importante é o pessoal entrar nas redes sociais e curtir tudo isso. É isso aí. Faz um convite aí para... Yobutique.br, o site yobutique.com.br, é Y-O-O, está aí escrito. Ali tem todas as informações, as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, para as pessoas verem. Vou falar um pouquinho do espaço lá fora, que tem uma questão muito importante. Agora é verão, as pessoas estão indo na academia, pode sair da academia. Não precisa ser... É o dia a dia. É ver o dia a dia. A gente pensou, a gente teve o pensamento do seguinte. Aqui não é um restaurante. Você não vai vir para um restaurante. Você vai ir para um lugar para pegar alguma coisa. É rápido, cômodo. Tem um estacionamento para 70 lugares aí fora. Atrás da casa. Atrás da casa. Você pode chegar, estacionar e vir fazer as suas compras. Tranquilo, sem estresse. Ou então vir comer um sushi aqui, comer um pãozinho, um sanduíche. Mas então essa estrutura que a Yom Boutique está oferecendo, ela é muito importante. Você está andando de bike na cidade e aí vai deixar a bike aonde para ir comer alguma coisa? Tem um estacionamento. A gente fez um estacionamento de bicicleta. Então temos um bicicletário que a gente fez uma parceria com a Metalco, que o nosso imobiliário externo é todo italiano. Ou vende carro, estaciona o carro aqui com a segurança, um estacionamento conveniado. Tem toda essa facilidade. A área externa, o pessoal tem vindo muito aqui, graças à nossa cenoteca. Tem vindo muito beber um vinhozinho aqui. Sim, eu vi uma senhora ontem quando a gente estava gravando as imagens externas aí da loja. Ali com o espumante, tranquila, olhando o movimento. E detalhe, ela estava lá fora tomando o espumante, lendo um livro e o cachorrinho dela nas pernas dela. Isso aí. Então é democracia, é gastronomia e democracia. Isso que a gente quer propor para as pessoas. O mote da Rio Boutique Food Store é você mais feliz. Então, um convite para todo mundo vir conhecer a loja. Das 11 da manhã até as 10 da noite o funcionamento. Até as 9 a loja, até as 10 o nosso delivery. Pode almoçar aqui, pode levar para casa, pode fazer em casa, pode pegar pronto. Tem toda a facilidade do mundo. Pode vir com o cachorro, desse cachorrinho ali ele está seguro, está tranquilo. Pode vir de bicicleta, pode vir de carro. Então é um estacionamento gigante. A facilidade é mil. Ponto certo, lugar certo, comida boa. É isso que a gente mostra no Melhor da Gastronomia. Essa é a nossa essência. É isso aí. Esse é o Melhor da Gastronomia. O programa que a gente sai do estúdio, então, das receitas, para mostrar receitas maravilhosas e locais interessantíssimos. E aí o Boutique é assim. Venho conhecer aqui nas 18 do Forte, então, bem no centro. Sabe a escadaria que desce para o Parque dos Macaquinhos, nas 18 do Forte? Então, do outro lado da rua, uma bela casa e você vai se surpreender. Obrigado, Jamor. Obrigado, Rodrigo. Turma de casa, um prazer. Nos veremos em breve. Até o próximo.